A abertura do festival foi marcada pela primeira apresentação da Orquestra Sinfônica de João Pessoa e o público compareceu em massa. O adro do Convento de Santo Antônio, no Centro Cultural São Francisco, ficou completamente lotado e o público ouviu as músicas com atenção. A apresentação teve como convidada especial a pianista ucraniana Ana Federova, que é apenas uma das personalidades da música erudita internacional que vão participar do festival. Durante toda a semana vão acontecer concertos clássicos em igrejas centenárias, como a Igreja do Carmo, Mosteiro de São Bento e a Primeira Igreja Batista, e também na Estação Cabo Branco. A proposta do festival, promovido pela Prefeitura, é levar a música clássica ao encontro do povo, marcando uma nova fase na cultura pessoense. Com esse advento desse grandioso Festival Internacional de Música Clássica, com certeza fará parte do calendário da nossa cidade. É um evento que não só implica na grandeza da cultura do nosso município, mas também no turismo do nosso estado. O prefeito Luciano Cartacho e o vice-prefeito Nonato Bandeira marcaram presença na apresentação da Orquestra Sifônica de João Pessoa, que foi regida pelo maestro Laércio Diniz. Um grande evento de música clássica, reunindo músicos instrumentistas de todo o Brasil e de várias partes do mundo, e também de músicos da Paraíba. Nós estamos muito felizes em poder ofertar à cidade de João Pessoa esse primeiro Festival Internacional de Música Clássica. Nós vamos ter aqui representantes de oito países que vão ofertar o que tem de melhor na música clássica e tenho certeza que nós vamos ter uma troca de experiência muito positiva entre esses artistas e os músicos da Paraíba.